As feiras, todas elas são muito importantes, principalmente quando se fala de uma feira dessa que é só do setor vinho, uva, e muito mais importante é ela sendo feita aqui na nossa cidade, que é onde tudo começa. Bento Gonçalves é onde mais tem vinícolas e tudo começa, então a Aurora sempre está presente em todas essas feiras e acho que é muito importante. Os resultados que se prospectam numa feira como essa, são muitos visitantes, são muitos contatos também, presidente? Com certeza, a gente sempre busca que seja o melhor resultado possível e os contatos aqui só andam mercados grandes e outros países também estão presentes aqui nessa feira, então a gente tem uma expectativa que vai ser uma feira muito boa. E a Aurora trazendo o seu portfólio de produtos? Todo nosso portfólio, em todas as feiras que a gente vai, a gente leva. Com certeza que também nós estamos com todos os nossos produtos aí, para mostrar, degustar e aproveitar esta feira. Muito bem, Rodrigo Valere é da área do marketing aqui da cooperativa Aurora. Sua importância desta feira e a cooperativa presente, Rodrigo? Olá Felipe, a Aurora participar desta feira é um motivo de muito trabalho, demonstrado durante o ano, e culminando agora, mostrando os lançamentos, o trabalho que é desenvolvido ano após ano, mas especialmente agora para esta feira. A Aurora também, como sendo a maior vinícola do Brasil, tem um dever de participação, então, além do dever, é um privilégio estar participando do tamanho desta feira e da primeira edição, uma feira tão importante na Itália, através da Vinitaly, com o selo Vinitaly, digamos assim, de qualidade. Então, para nós é um motivo de orgulho e muita satisfação participar, além de mostrar para o público que vem visitar os nossos produtos. Bem, aqui também o Wilson Carvalho fala para a gente, para a difusora do Conselho, a importância de estar presente nesta feira aqui, Wilson, tudo bem? Tudo bem, Felipe, verdade Felipe. Tudo que vem em todas as feiras que a gente vai e ela vem para agregar valor ao nosso produto, sendo ela na tecnologia ou em contatos, sempre é bem-vinda, né? Ainda mais, falando de feiras que englobam todo o mundo, seja ela o principal vinho, né? Ainda mais, falando de feiras que englobam todo o mundo,